Vai saindo o Edu aqui, o poteiro esquerdo do Edu. Vai Edu, mas já levou muita pancada lá pela esquerda ou não? Certo, levei o Maldonado, mas não tem problema, isso é perdão do futebol. Vai saindo o Toninho lá daquele lado também. Jogadores do Santos rapidamente para os vestiários. Do Cruzeiro também. E retornam com os senhores, Júlio Gilio.